Responsabilidade civil, seu regime, o seguro. Os veículos a motor e seus rebocos só podem transitar na via pública desde que seja efetuado seguro da responsabilidade civil, que possa resultar da sua utilização. Quem infringir esta regra é sancionado com coima de 500 a 2.500 euros. Se o veículo for um motociclo ou um automóvel, de 250 a 1.250 euros, se for outro veículo a motor. Por outro lado, a autorização para a realização na via pública de provas desportivas de veículos a motor e dos respectivos treinos oficiais depende da efetivação pelo organizador de um seguro que cubra a sua responsabilidade civil, bem como a dos proprietários ou detentores dos veículos e dos participantes, decorrente dos danos resultantes de acidentes provocados por esses veículos.